Música Fala galera, a gente é Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui depois de um tempo em Unternity Mapa O mapa que eu vou estar trazendo hoje pra vocês É um velho conhecido nosso, só que um pouco diferente O nome do mapa é Overground 3 Plus Ou no caso mais Tá, a diferença desse mapa é o Overground, ele é o mapa médio E esse aqui, ele é 4 vezes maior que aquele mapa Ou seja, é o mapa grande do Unternity Então, Overground, tipo, bem maior do que aquele outro Overground lá Esse mapa tem o tamanho do mapa da Rússia Ele tá um pouco diferente aqui pra vocês verem como é que ele tá Temos uma parte de neve que antes não tínhamos aqui, né? Se der, a gente passa lá É muita coisa pra gente tá vendo O mapa já tinha bastante detalhes O legal é que ele, pelo que eu notei, né? Ele manteve a essência, né? O jeito que era tudo antes Só que com muito mais coisas do que antes Até um exemplo seria os NPCs Os NPCs eu vou tentar chegar até eles já já Mas parece que tem... Quando você se inscreve nesse mapa Ele vai indicar pra vocês um mod Vocês precisam se inscrever no mod Esse mod, ele vai tá acrescentando NPCs E são dois mods que vão estar acrescentando NPCs Que é a NPCs Overground e Overground NPCs Ixi, eu não lembro Mas quando vocês se inscreverem, ele vai indicar pra vocês Qualquer dúvida, eu vou deixar o link Tanto do mapa, quanto do mod de NPCs Pra vocês estarem dando uma conferida na descrição Claro que os NPCs, eles Pra tá spawnando, tem que ser no mapa do Overground Vai spawnar em outros mapas Eu já tô aproveitando pra dar uma passada aqui pra vocês verem A cidade anterior Nossa, eu nem lembro dessa ponte aqui Será que isso aqui já tá diferente? Olha só, olha só É tanto detalhe aqui Eu não andei muito por essa cidade Ah, tá Essa aqui é uma cidade que eu não tinha chegado nela Porque não tem nome Eu só passei na cidade que tem nome Vamos dar uma vasculhada em tudo aqui Só que eu não vou olhar todos os detalhes, né Pra não perder a graça quando vocês forem jogar aqui, né Se eu mostrar tudo também Easter eggs, asas e tal Que parece que tem por aqui Não vai ter graça quando vocês forem jogar Olha a dica, ó Dead Zone Ali é um ponto que a gente não vai tonjar Valak Vamos lá ver se mudou alguma coisa Eu nem lembro como era a Valak antes Beleza, aqui é a Valak Já estamos aqui Só dar uma olhada geralzão em tudo Aparentemente temos um bunker escondido Já vou dar uma olhada, ó Tá bem aqui do lado onde eu apareci Só dar uma olhada na cidade de cima, né Pra ver Beleza Em relação ao que tava antes Eu notei uma diferença ou outra Mas eu não notei muito Ah, como eu falei Eu não tive tempo pra andar em todo o mapa ainda Tranquilo O legal disso daqui Que eu achei interessante pra caramba É que Deixa eu tentar chegar aqui mais ou menos Vamos ver se eu vou conseguir Opa Seria em relação a essa parte Vamos ver se aqui tá Respeitando as regras do jogo Ah, aqui não tá Que mancada Deixa eu dar uma olhada aqui pro outro lado Beleza, aqui do outro lado tá normal Que eu queria compartilhar com vocês É tipo, tem a estação A parte do trem aqui Que dá pra gente andar pra bem Longe E tá tudo conectado por debaixo Se vocês notarem Tá aqui, ó O trilho já vai sair dali Sendo que ele parte aqui Dessa parte Muito velho E já já ele vai sair em outras partes Aqui também Aqui Eu não lembro se aqui Ó, tem um forte Forte azel Underground NPCs Beleza, ele tem Aqui é o principal Mas essa parte dos trilhos Andando Que passa pelo mapa todo Eu achei muito louco Eu já vou dar um pulo aqui em Valote, né Pra dar uma olhada nos NPCs Só pra ver se mudou alguma coisa Ou não Eles vão estar Nossa, vou ter que Pular aqui Deixa eu achar um lugar Pra gente entrar Beleza, entrei aqui na estação Já vou até acender a luz Que aqui vai ficar escurão pra caramba Nessa parte da estação Aqui, ó Estão eles Vamos andar aqui, ó Já é uma safe zone Por garantir Não estamos correndo nenhum risco Abri aqui E ver como é que estão as coisas Outra vez que eu vim aqui Tivemos um pequeno bug, né Não tinha aparecido aquela parte ali Do prisioneiro Só que agora já tá normal Beleza Comandante Alexander Tranquilo Dá uma passada rápida em tudo aqui Só pra vocês estarem dando uma olhada Tranquilo Opa, tá tendo aula aqui É isso? O que que tem aqui? Tá, tem alguma coisa aqui, hein Uh, caraca Será que é quest escondida? E o cara tá com vergonha ali Tá, tem o capitão aqui em cima Hello, capitão Tudo tranquilo aí Passando aqui só pra vocês verem Aqui atrás tem um cara zumbi Será que ele ainda tá aqui? Tô vendo Tem um cara zumbi aqui Tá mal, hein, cara Vixe Tá, vamos ver aqui Os vendedores Tudo em ordem Tá, acho que aqui tá Tranquilo Eu não vou dialogar com ninguém, né Porque é muito detalhe Se tiver missão Só entrando nas missões mesmo Pra ver como é que elas serão Pelo que eu reparei no nome do local Já vai ter dicas, né Se tem NPCs ou Deadzone no caso Em Tunha, Arport Tem NPCs também Deixa eu ver um outro ponto aqui Rosaport onde a gente começou E Ereitor Tem também NPCs Tem Rangers aqui Ó uma Deadzone aqui do lado Vamos pra Ereitor Vê o que que a gente acha de bom por aqui Tranquilo Tô aqui já Opa, toma cuidado Nossa, vim pra aqui atrás Como assim? Beleza Caraca, meu irmão aqui What the fuck Tranquilo Só dando uma olhada geralzão Em tudo aqui Pra ver como é que tá Esse lugar aqui Pra mim é totalmente novo Os NPCs aqui embaixo Eu não sei se eles vão estar aqui Vendendo coisas Ou se eles também vão estar Passando missões Pra vocês Tem alguns NPCs Que parece que eles estão escondidos Então Dá uma olhada em tudo Por garantia, né Isso aí, cara Cuida aí Senão O bagulho fica louco Deixa eu ver se eu acho Tem um astronauta aqui E aqui dentro Será que tá alguém? Não, tem ninguém Eu vou dialogar aqui Só com o meu irmão Pra ver o que que vai rolar Vamos ver Need help Opa Ah Temos quests aqui Que fera Depois eu vou tá vendo Como é que Funciona O que que eles pedem Mas eu tenho alguma coisa A ver com explosivos E daqui eu já vou direto Pro outro local Que tem NPCs Eu vou andar aqui Só pra ver se tem alguma coisa escondida Eu fiquei curioso agora Vamos ver Ó, tem um NPC aqui Nessa parte de cima Do navio Fazendo o que aí Jimbo Caraca Será que todo mundo Tem quest? Que fera isso E ainda tem itens Spawnando aqui Tá estragado Mas tem Isso que importa Tá um cara ali Ó, nem tinha visto Ih, é um guarda Deixa eu ver se os guardas Também vão tá entregando O quest pra gente E aí, seu guarda Sorry, brother Ok Não quer papo com nós Não Vamos pra outro local Aqui Ver se a gente Já chama alguma coisa Caraca Que fera Aqui chega de barco Daí dá pra subir Por aqui E aqui você já fala Com a galera toda Muito doido Isso daqui Olha, dá pra subir mais? Tem alguma coisa aqui em cima? Deixa eu ver É, aparentemente Aqui não tem nada demais Dá só pra dar Uma volta Aqui por essa Lateral, né Dá uma olhada também Aqui nesse vendedor Que que você vende aí, cara Eita Caramba Que fera O ruim Que experiência que ele pede É muito alta Mas é só sair matando Todos os zumbis Munições e armas Tudo aqui Facinho Beleza Eu quero ver o outro local Que tem NPCs aqui Toonha Arport Vamos lá, né Ver como é que são os NPCs E tudo mais Caramba Eu tô cego Isso aqui é na neve Caraca Safe zone aqui Estamos protegidos Tranquilo Será que os NPCs aqui Estão escondidos? Não vejo ninguém Ah, eles estão Nossa, que fera Eles estão tudo aqui, ó Concentrados nessa parte Do aeroporto Fizeram uma proteção De escada muito fera ali Deixa eu ver se aqui em cima Tem alguém, não Aqui em cima tem ninguém Aqui embaixo tem Aparentemente vendedores A galera que tá protegendo Tranquilo Eita, silo 22 Deve vender máscara ali, hein Daí já ajuda pra caramba E aqui mais atiradores Caraca Que louco isso Beleza Os caras aqui na frente Opa Tá com cara de sequestra ali, hein Aqui a galera Protegendo E aí, cara Tranquilo? Mas galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Bora deixar o apoio Que ajuda pra caramba Não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que estão rolando aí no canal Na descrição Eu vou deixar o link Desse mapa Pra vocês estarem baixando ele É só acessar e se inscrever Se for acessar pelo link Tem que estar logado na Steam No navegador Caso contrário Pega o nome dele E pesquisa lá Na oficina do Antônio de Na Steam Também vou deixar o link Da parte dos NPCs Como eu comentei Tem dois mods de NPCs Não lembro se são dois ou três modos Além do mapa que eu me escrevi E se vocês curtiram E quiserem até uma jornada aqui Eu vou ficar de olho Dependendo do apoio de vocês Dos likes Da visualização Em cima desse episódio aqui Eu posso até pensar Em fazer uma jornada aqui Já que tá bem completo o mapa E tá fera pra caramba E ainda mais agora Que é um mapa grande Então já deixa um feedback Ajuda a compartilhar Não esqueça de deixar o like Ajuda pra caramba Pra mim saber mesmo Se eu faço ou não E ultimamente Eu tenho postado uns vídeos De dicas e craft Se vocês tem alguma dúvida Ou conhece alguém Que tá com alguma dúvida No Antônio Ajuda a compartilhar esse vídeo Indica pra essa pessoa O like Eu fico muito agradecido Ajuda demais aqui o canal E a pessoa também Espero que eu esteja ajudando De alguma maneira Mas por enquanto é só E a gente vai no Néstor Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! E aí E aí E aí